Fala galera que acompanha o canal RTF Chegando uma novidade aqui no canal Cobrimos um evento de boxe Onde eu participei fazendo a luta principal do evento Contra o Rafael Animal Mendes Então a partir de hoje você vai estar conferindo A pesagem e algumas lutas Do card principal do evento De boxe profissional Espero que vocês gostem, eu vou estar comentando As lutas profissionais e vou comentar também A minha luta, espero que vocês gostem Fiquem ligados, vai estar rolando essa semana O evento aconteceu, a pesagem dia 8 E o evento rolou no dia 9 Foi o Sunday Fight Night Evento de boxe que aconteceu na cidade de Flanópolis Como é que está se sentindo Na pré-pesagem Estou me sentindo com sede Muita sede Vamos fechar esses vidros A gente não vai ouvir nada Estou de trás Aqui Circulação de ar Se ligar o carro está com meio cerveça Olha que nem cerveja Uma dor de cabeça Agora falando sério Me diz quando estiver gravando Está gravando Estou me sentindo com sede Normal Primeira coisa que o cara sente É a falta de líquido no corpo Sente sede Estou me sentindo bem Estou louco para ir lá pesado uma vez Tomar água e comer Não adianta Pesagem é sempre difícil Sempre que tem que baixar peso Não interessa Tem que baixar 10 Tem que baixar 5 Nunca é muito fácil Quando falta 5 quilos só Você deixa para cima da hora Quando falta 10 Você começa a dieta antes Mas no final Antes da pesagem É sempre sofrido Ainda não inventaram O modo fácil de bater peso A não ser que você lute Na sua própria Seu peso original Mas aí não é muito Conveniente Mas está legal Está legal Até que das pesagens Essa acho que está sendo Mais tranquila ainda Por enquanto Só vou dar uma conferida Agora do meu peso na balança Se eu estiver no peso Está tranquila Se não estiver no peso Daí sim começa A ficar um pouco complicado Chegando no ginásio aí Bora para pesagem Tem sangue na minha Não tem Não tem E é tremer Esse trabalhinho Então o peso foi batido Está tudo legal Depois o que bate peso É a alegria Você pode comer Você pode tomar água Pode se reidratar Foi tranquilo A viagem foi boa Até deu uma dormida O Felipe estava dirigindo Embora o sufoco Porque ele dirige mal Para caramba Mas dessa vez Acho que porque eu dormi Eu não vi nada Então foi tranquilo Mas vamos lá Vamos comer alguma coisa O Felipe vai pagar E aí galera A gente está aqui em Florianópolis Está saindo agora da cidade Dá uma olhadinha na vista Aqui na CIT Aí um ponto turístico da cidade Que é a ponte Persílio Luz A eterna reforma Olha o carro Olha lá Tem pobre lá na frente Dá uma olhada A pobreza Ah buzina para a mãe Olha o trânsito Ponga dele lá Dá uma tia zê Olha eles ali Olha Hahahaha Beleza, Creuza. Até amanhã. Eita cagada, cê perdeu. E fecha o cara. O motorista aqui é ruim. Quase que não teve luta amanhã. Por pouco não teve luta amanhã. Tchau, dá tchau. Tchau. Tchau.